Um artesão vende suas pulseiras com 60% de lucro sobre o custo. Normalmente, seus fregueses pedem descontos na hora da compra. Qual o maior percentual de desconto sobre o preço de venda que ele pode oferecer para não ter prejuízo? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que lembrar. Que preço de venda é igual ao preço de custo mais lucro. O preço de venda é igual ao preço de custo mais lucro. Vamos supor que ele comprou essas pulseiras por R$100. Custou para ele R$100. Ele falou que vai ter um lucro de 60% sobre o custo. Então, é 60% de R$100. Não é isso? Comprou por R$100, vai ter um lucro de R$60. Então, é 60% de R$100. Então, o preço de venda vai ser R$100 mais R$60. R$100 mais R$60 vai dar R$160. Então, o preço de venda dele seria de R$160. Agora, vamos voltar lá para ver a pergunta. Qual o maior percentual de desconto sobre o preço de venda que ele pode oferecer para não ter prejuízo? Então, ele pode oferecer aqui, no máximo, um desconto de R$60. Porque ele comprou por R$100. Então, ele pode oferecer um desconto, no máximo, de R$60. Agora, eu tenho que saber o seguinte. Quanto esses R$60 vale percentualmente em relação a esses R$160? Aí, eu vou te dar poderes. Para saber o valor em porcentagem, para ter o resultado em porcentagem, melhor dizendo, basta você pegar o valor, dividir pelo total e multiplicar por R$100. Não precisa fazer regra de 3. Então, vou pegar aqui o valor, que é R$60. Vou dividir pelo total, que é R$160. E vou multiplicar por R$100. O que eu vou fazer aqui? Vou passar o facão no zero. Pou, pou. Tudo lindo. E agora, eu vou organizar a bagunça. R$60 vezes 10 vai dar R$600. Vai ficar R$600, dividido por R$16. R$600, dividido por R$16. Isso daí vai dar R$37,5%. Então, ele pode dar um desconto de, no máximo, R$37,5%. Nosso gabarito é a letra B de bola. Opa! Gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do BASA e quer aprender matemática com método rápido e prático para passar nesse concurso, então faça sua matrícula agora no nosso curso para o BASA, que vai te levar do básico até o mais avançado na parte de matemática. Então, já clica aqui na descrição, faça sua matrícula e venha para o seu próximo nível em matemática. Lembre-se, matemática é diferencial e não adianta. Se você quer passar, garante a sua vaga, precisa mandar meia na matemática. Valeu? Tamo junto e pra cima deles, até as aulas do curso. Até lá!